No programa Saiba Mais, esta semana a gente vai tratar sobre a Semana Nacional de Conciliação. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o conselheiro do CNJ e coordenador do Movimento Conciliar e Legal, José Roberto Neves Amorim. Conselheiro, como funciona a Semana Nacional de Conciliação? A semana funciona na tentativa de uma mudança de cultura da justiça brasileira. Primeiro, vamos tentar sair daquela cultura do litígio, nós temos 90 milhões de processos no Brasil, para uma cultura da pacificação e da harmonização entre as pessoas. Então, nós dedicamos uma semana apenas para dar uma sinalização para todos os 90 tribunais, são 91, mas o Supremo não entra nessa semana, para que os tribunais possam, então, desenvolver durante o resto do ano a conciliação, chamando os processos daquelas pessoas que têm o interesse. Elas previamente se inscrevem no site, tanto no site do CNJ quanto no site dos tribunais, ou o advogado peticiona diretamente ao juiz pedindo para que o processo seja encaminhado para o setor de conciliação, para que seja designada, nessa semana da conciliação, uma audiência. Quais são as formas de conciliação? No Brasil, nós temos basicamente duas formas, a conciliação e a mediação. A diferença é que na conciliação, o conciliador pode fazer propostas, ele pode dar ideias de como deve ser resolvida a pendência. Enquanto que na mediação, não, na mediação, o mediador, ele é o indutor, ele induz as pessoas a que elas mesmas encontrem uma solução para o problema. Então, essa harmonização é muito importante e a mediação são para os casos, assim, mais que necessitam de uma conversa maior, de um tempo de negociação maior entre as partes. Quais os tribunais brasileiros estão envolvidos? Nós temos o envolvimento das três justiças, estadual, da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho. Cada uma, dentro dos seus segmentos, levará os seus processos para os centros de conciliação, para que lá possa haver, então, um encontro das partes com o juiz, ou com os conciliadores, ou com os pendiadores. Como o cidadão ou uma instituição pode participar? É muito simples. O cidadão e as pessoas físicas, cidadão, pessoa física e as instituições, pessoas jurídicas, né? Elas fazem uma inscrição ou um pedido pelo site do CNJ ou do tribunal respectivo, para que o processo seja encaminhado para o setor de conciliação e seja objeto, então, da conciliação na semana destinada a esse fator. E, nessa edição, nós temos um diferencial, que é justamente o fim de semana, que nós incluímos para que as pessoas que não podem, eventualmente, dispor de tempo durante a semana, porque trabalham ou porque estariam viajando, algum motivo, elas, no final de semana, sábado e domingo, poderiam, então, estar utilizando esses dias teoricamente livres para fazer a conciliação. Então, nós incluímos esses dois dias para facilitar mesmo e para aumentar o acesso à conciliação. Qual o objetivo do evento? O principal objetivo é a mudança de cultura, é a gente mostrar que não há necessidade do litígio, não há necessidade de ingresso com o processo. O processo, no Brasil, ele custa muito caro, ele custa R$ 1.200 a R$ 1.300,00, um processo. Incluindo aí o juiz, o servidor, os fóruns, água, luz, telefone, tudo o que se gasta, tudo o que se consome para que a justiça funcione. E a maioria dos processos, um grande número, 60% dos processos, são de ações que não chegam a R$ 1.000,00. Poderiam ser resolvidas de uma forma muito mais simples, sem que o Estado tivesse um ônus de bancar mais do que aquilo que as próprias pessoas discutem em termos de valor. Então, o objetivo é esse, é mudar a cultura, mostrar para o cidadão que a justiça, hoje, é uma justiça moderna, é uma justiça que está em mutação, que ela é diferente e que ela está se tornando uma casa de cidadania, em que o cidadão tem que vir para o Poder Judiciário para solucionar o seu problema com tranquilidade e não pensando numa pendência, numa briga judicial, num desconforto ao ir ao Poder Judiciário. Tem que entender que o Poder Judiciário hoje está mudando a face dele, está agora sendo destinado a uma casa de cidadania para solucionar o problema da sociedade e do cidadão.